Esse campeonato nós enviamos sem patrocínio, conseguimos o apoio da Notiluka, que é uma fábrica nova de óculos, os óculos fantásticos, feitos em madeira laminada, com lentes ademãs, que estão fazendo o maior sucesso aqui no campeonato da Umbria. Vários reajadores já vieram perguntar e chamou muita atenção, não só pelo estilo, mas pelo conforto em usar os óculos. Além de eles serem flutuantes, o que para a vela é muito interessante.